Episódio de hoje, a vida é um sopro. Já imaginou se pudéssemos ver o tempo de vida de cada pessoa? Certamente muitos se preparariam para o dia de sua morte. Não temos esse poder, mas uma coisa sabemos. Os nossos dias nessa terra estão contados. Uns têm um pouco mais, outros já entraram na contagem regressiva. Porém, a conclusão que todos chegam é de o quanto a nossa vida é passageira. Sempre ouvimos como esse ano passou rápido, a semana voou, o dia acabou e não consegui fazer quase nada. Veja como a palavra de Deus nos resume nessa terra. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos. E diante de ti, toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Por que que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. A maior loucura que um ser humano pode cometer é se preocupar com sua vida apenas nesse mundo. E pouco se importar com o seu futuro na eternidade. É bem verdade que a maioria pensa que a vida é só aqui e vivem como se nunca fosse morrer. O homem perde a saúde para juntar dinheiro e depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. Se preparam para se formar, para se casar, para terem sucesso profissional. Se preparam para tudo, menos para a morte. Hoje em dia vemos as pessoas fazerem de tudo para conseguirem mais likes e seguidores nas suas redes sociais em busca de seus minutos de fama e reconhecimento. Porém, tudo nesse mundo passa. As coisas passam As pessoas passam A força e a beleza passam Há pouco tempo atrás você era uma criança Hoje as rugas e os cabelos brancos se misturam ao cansaço do seu corpo Pessoas que você amava já se foram E um dia você também irá partir Quantos reis essa terra já teve? Quantos poderosos em sua época dominaram o mundo? E agora, onde estão? Quantos que há pouco tempo atrás arrastavam multidões em shows Venerados por milhares de fãs e conhecidos no mundo inteiro? Levamos às ruas algumas fotos de celebridades e famosos Que em décadas passadas fizeram sucesso mundial E mostramos aos mais jovens Vejam a reação deles Você conhece essa personalidade? Não Esse aqui você conhece? Não, esse... Bem, não Sabe o nome dessa personalidade da música? Não, não sei Nem ideia, não lembra? Não Não sei o nome Não sei o nome E esses meninos? Também não Também não Também não tô lembrado deles, não E desses? Acho que nenhum disso era da minha época Não me recordo de nenhum desses É claro que em seu tempo foram reconhecidos Porém a sua glória já acabou É uma grande ilusão o que esse mundo oferece Pessoas fazem planos para o seu futuro e de repente... Ele é interrompido Se o ser humano tivesse noção do que é a eternidade Investiria mais na sua alma que no seu corpo Você quer saber a diferença dessa vida para a eternidade? Vamos comparar com essa corda Imagine que essa pequena ponta seja toda a nossa existência nessa terra Desde o nascimento até a morte E todo o restante Isso tudo será a nossa eternidade Veja o quão é insignificante a nossa existência nessa terra Será que vale a pena investir todo o tempo que nos resta Apenas com as coisas desse mundo passageiro? A triste realidade é saber que aqueles que só se preocupam com essa vida e partiram Hoje estão no inferno E passarão a eternidade longe de Deus Em dor e sofrimento Agora já imaginou como será passar toda a eternidade nos céus? Onde não haverá mais injustiças, medo ou lágrimas Habitaremos com Deus para sempre Cada um tem que fazer a sua escolha Porém o tempo está se esgotando No próximo episódio Os cristãos no passado Eram torturados e mortos Por causa da sua fé no Senhor Jesus Mas mesmo assim Não negavam O que os levavam a suportar Tamanha dor init Beleza E com as minhas Saber demande E o fordito A sua filha Teve de falar